Fala minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha que tá de volta com a Zinat Sim, se eu já cheguei chegando, olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal E você meu amor que tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso Gente, para tudo porque hoje é aquela resenha que a gente adora, produto bom, brasileiro e barato O famoso BBB, sério gente, seda, né, trouxe aí pra gente o novo hidratação anti-nós, né, que é o joias da natureza, frutas vermelhas e gengibre Deixa eu mostrar pra vocês o que eu consegui depois de muito caçar, né, foi uma caça ao tesouro Porque aqui é assim, a gente, tudo que sai novo a gente quer logo e quando a gente quer logo fica mais difícil, gente Olha, deixa eu mostrar pra vocês porque eu achei um em cada lugar, acredite se vocês quiserem Olha que coisa mais linda, eu já já vou mostrar pra vocês em mais detalhes, não se preocupe, tá, gente Eu vou mostrar pra vocês assim um videozinho, vocês verem todos de pertinho Eu comprei, assim, o condicionador eu achei no Shopping No, no calçador de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né, só o condicionador, não tinha o shampoo Aí depois eu fui na Mega Vales, também ali no calçador de Nova Iguaçu, a Mega Vales Cosméticos Que é uma loja enorme, vende tudo quanto produto E tinha aquela duplinha, aquela abalagem econômica, shampoo e condicionador por R$14,90 Aí eu fui lá e comprei, né, gente, eu não dei mole, acabou que eu fiquei com dois condicionadores Mas olha aqui, gente, olha, esses dois eu comprei no Mega Vales e eu comprei o creme de pentear Eu achei na Drogaria Pacheco, acredite se quiser, tá, achei na Drogaria Pacheco Então, foi, o creme de pentear foi oito e pouco ou nove, alguma coisa Mais ou menos assim, então eu vou testar pra vocês hoje Porque eu tô numa saga de seda Vocês viram que eu comprei muitos produtos da seda Minha intenção é testar todas as linhas da seda possíveis E trazer aqui pra vocês essas resenhas de produtos de farmácias baratos, brasileiros, poderosos Que a gente ama e tem a maior facilidade de achar Então, realmente, eu vou contar tudo pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Então já deixa teu like aqui pra mim, gente Olha como é esse vídeo ajudando essa blogueira linda, maravilhosa Deixa aquela mão pra cima, te contar Não custa nada, é de graça E também se inscreva aqui no canal Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino, ativa ele Pra você não perder nenhuma novidade, combinado? Gente, deixa eu pegar meu papel aqui Antes que vocês perguntem Não, gente, eu já tô iniciando o vídeo Eu não tô com o resultado desse seda, tá? Mas eu gravei tudo pra vocês Tudinho E a gente vai agora falando, né? Um pouco mais sobre eles Enquanto vocês veem aqui o tape O hidratação, gente Esse kit aqui Ele é o kit hidratação anti-nóis, tá? Joias da natureza Frutas vermelhas e gengibre Esse kit, ele é composto apenas pelo shampoo De 325 ml Condicionador também De 325 ml Ele, nesse caso, o condicionador Ele faz todo o papel da máscara também E temos aqui o creme de pentear Tá? Que vem 300 ml Ele, gente, são produtos que vem aí 92% Tá? Os ingredientes desse kit É de origem natural Ou seja, até 92% aí é só de origem natural Ele promete hidratar o cabelo Promete alinhar as cutículas Consequentemente, quando o cabelo tá selado Quando o cabelo tá alinhado Ele deixa o quê? O fio mais suave e fácil de pentear É por isso que o nome é hidratação anti-nóis Ele promete hidratar e deixar esse cabelo aí, né? O mais fácil possível pra você desembarassar e poder pentear o seu cabelo, tá? Sobre a composição desse kit Qual é a composição? Qual é a fruta vermelha que vem nele? Gente, é o extrato de amora Tá bom? Vem nele o extrato de amora Vem também o óleo de argão, o óleo de coco Caramba, eu achei esse kit, assim, completasso na composição Eu super amei Agora a gente vai pro nosso passo a passo Pra você ver o resultado Que beleza Porque, assim, é pela primeira vez na minha vida Que eu tô testando um kit seda completo Eu sempre testei, assim, um shampoo aqui Aí um condicionador ali Eu nunca peguei um kit, assim, da seda E, pô, vou testar Nunca é a primeira vez Então, cara, eu preciso É a primeira vez? Não, porque teve uma vez que eu usei Foi o seda pós... É, pós-danos, né? Da Raíza Eles enviaram pra gente Eu fiquei, caramba, eu fiquei tão feliz E eles enviaram pra mim E aí foi o kit que eu comprei Então, é, que eu usei completo Então, não é a primeira vez É a segunda vez Mas, assim, que eu tenha comprado É a primeira vez, tá, gente? Então, vamos lá Vamos embora Começando com o shampoo Gente, esse shampoo Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Ele tem um cheirinho cítrico Cítrico suave, tá? É um cheirinho cítrico suave Mas não é um cítrico que você possa identificar Ah, abacaxi Não, não, gente É um cheiro de frutas Não chega a ser frutas vermelhas É bem cítrico mesmo Mas bem suave Sabe? Uma acidez Assim, você sente que o shampoo tem uma acidez Sabe? E eu lavei meu cabelo Duas vezes com ele Já adianto pra vocês Que é um shampoo que limpa Bem, tá? Essa raiz Ele limpa, tá? Eu sinto uma ação limpante nele Bem grande, tá bom, gente? Então, assim Muito cuidado Eu vim lavando Talvez por conta desse ingrediente É o gengibre Eu senti essa limpeza, sabe? Não é limpeza de deixar também o cabelo áspero Emaranhado Encraquelado Não Mas é aquela limpeza, assim De você passar a mão e você se sentir Caramba, eu realmente lavei o meu cabelo E aí a gente partiu para o segundo passo Que é o quê? O condicionador Condicionador e máscara ao mesmo tempo, tá? Ele faz todo esse papel Gente, o condicionador eu vim aplicando O cabelo some, gente Desmaia O cabelo absorve o condicionador, assim Na hora, sabe? É instantâneo O cabelo derrete O cabelo desmaia Eu fico assim Uau! Que manteiga maravilhosa O cheirinho do outro também É a mesma coisa que o shampoo, gente Aqui, né? Porque eu vou usando do meu jeitinho E depois eu vejo o modo de uso Aqui o modo de uso Diz para você aplicar Nas pontas do meio Tá, tá, tá Massagear E enxaguar Eu deixei aí No chuveiro mesmo Uns três minutinhos, gente Não passei disso E fiquei ali no vando Durante os três minutinhos Quando eu enxaguei Eu já senti o cabelo Assim, bem Mais alinhado Sabe? Meio benzinho Assim Uma sensação diferenciada Deslizante, né? Essa sensação deslizante Que às vezes eu falo aqui no canal Tudo mais É essa sensação Enxaguei E aí eu vim com o creme de pentear Eu falei Poxa, nunca usei um creme de pentear Da seda Enquanto lisa, né? Só cacheado Mas lisa Primeira vez Vamos ver o que isso daqui vai dar Ele diz pra você aplicar no cabelo E finalizar da forma como você é acostumada Se você tá acostumada a passar E vim com o secador Se você tá acostumada a passar E deixar secar naturalmente Faz do seu jeito Exatamente o que eu fiz Passei Deixei o cabelo secar naturalmente Tá? Depois dele seco Eu não sei nem se eu tenho um videozinho Ele já tava, gente, espetacular Um brilho solto, leve Assim, esvoaçante Aquele cabelo De leveza Pluma Gente, parecendo uma nuvem Sabe? Você passar a mão assim Ele fazia assim Uma coisa assim de louco E o brilho Então, o brilho estarrecedor Aí, eu Depois dele sequinho Naturalmente Eu vim com esse pente Que eu chamo de pente alisador Tô querendo mostrar pra vocês Só darem uma olhadinha Não, eu não passo no cabelo todo Até porque vocês sabem Que eu tô com resquício Aqui embaixo De progressivo Então, não tô podendo Com fonte de calor Não tô podendo com nada disso Então, o que que eu faço? Eu preciso baixar essa minha raiz A raiz está gigantesca Né? Eu tô sem retoque de ENE Já há mais de dois meses Então, imagine a situação O que que eu faço? Eu pego o pente alisador Que é a maior facilidade Temperatura morna Ele depois de seco sozinho Eu só faço isso aqui Ó Pronto Só isso aqui pra ele Já é suficiente Aqui ó Tá ligado não, tá gente? Ó Ele já abaixa a raiz E eu não preciso passar No cabelo todo E aí, gente Esse aí é o resultado Que vocês estão vendo No meu cabelo É um cabelo realmente Muito brilhoso Espetacular Espetacular é a palavra Eu não tenho nem Eu fiquei assim chocada Eu não esperava tanto A verdade é que Eu não esperava tanto Falei Cara, vou usar Não que eu não esperava Dar seda, gente Mas é tipo assim Eu pensei Vou usar o kit completo Será que vai dar bom? É, vamos tentar E eu não Economizei muito No creme de pentear não, tá gente? Porque ultimamente Minha espontânea é meio rebelde Então eu tô dando Um tratamento a mais Na finalização E aí eu falei Caramba, vamos ver Que será que vai dar Cabelo secou Lindo Maravilhoso Ficou três dias Incríveis De tanto que eu fui Lavar no quarto dia Não, no terceiro dia Eu fui lavar Obrigada Porque eu não queria Gente, a verdade Eu só lavei Porque eu precisei Testar o produto Porque eu não Queria lavar O meu cabelo Por mim Eu ficava ali Com aquele day after Ali Maravilhoso Nath Valeu a pena? Muito Muito É um kit que vale a pena? Muito Muito Gente É Qual é a etapa Do cronograma? Hidratação Exatamente isso Realmente Ele é um kit Hidratante Para mim Ele não deu Nem um pouquinho De nutrição Ou um pouquinho De reparação Não, gente Hidratou Brilhou Acabou Foi exatamente O que eu senti Eu estou assim Meio surpresa Uma surpresa muito bom Muito bom A gente comprou uma coisa Que a gente olha e fala Uau Caramba Tipo Amei Então Essa aqui É a minha história Conceda Conceda a hidratação Antinóis Se você já usou Deixa nos comentários Que eu quero muito falar com você Qualquer dúvida também Que eu não tenha falado aqui Vem pros comentários Que eu vou voltar Pra gente bater um papo Tá bom? Beijo lindo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho